Olá, meu nome é Ana Paula e eu quero compartilhar com você o capítulo 3 do livro O Despertar da Consciência de Neville Goddard, o princípio da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que a sua consciência é a ressurreição e a vida, que ela ressuscita e traz à vida tudo o que ele é consciente de ser. Pois além da consciência não há ressurreição e nem vida. Quando o homem desistir da sua crença em Deus, externo a si mesmo, e começar a reconhecer sua consciência como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, ele irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior que eu. Ele vai descobrir que a sua consciência é Deus, e que o que ele é consciente de ser é o filho, dando o testemunho de Deus, o pai. O indivíduo e as suas concepções são um, mas o indivíduo é maior que as suas concepções. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, eu era consciente de existir antes mesmo de me tornar consciente de ser homem. E no dia em que eu deixar de ser consciente de ser homem, eu ainda continuarei a ser consciente de ser e existir. A consciência de ser não depende de nada, ela precede todas as concepções de si mesma, e assim ela será, mesmo quando todas as suas concepções deixarem de existir. Ou seja, todas as minhas concepções começaram e terminaram em mim, mas eu, a consciência infinita, permanecerei para sempre. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou-se ser um com Deus. Não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus reconheceu a Deus como sendo a sua consciência de ser, e então disse que o céu, o reino de Deus, está dentro de cada homem. Quando foi escrito que Jesus deixou o mundo e foi até seu pai, simplesmente foi afirmado que ele tirou a sua atenção do mundo, dos sentidos, e se elevou em consciência para o nível que ele desejava expressar. E lá permanecia, até se tornar um só com a consciência para a qual ele ascendeu, para que, quando ele voltasse para o mundo do homem, ele pudesse agir convicto, de maneira positiva, com aquilo que ele se tornou consciente de ser, um estado de consciência que ninguém, além dele, conhecia ou sentia. O homem, por sua ignorância desta lei eterna da expressão, classifica tais acontecimentos como milagres. Elevar a consciência ao nível do seu desejo e permanecer neste nível até que ele se torne natural é a fórmula para todos os milagres aparentes. Abre aspas. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer a minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, eu atrairei a manifestação do que desejo para mim. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. A minha consciência é o Pai que atrai as manifestações da vida para mim. A natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência no qual eu habito. Eu estou sempre atraindo em meu mundo aquilo que eu sou consciente de ser. Se você estiver insatisfeito com a sua atual expressão na vida, então você precisa nascer de novo. O renascimento é o falecimento deste nível atual com o qual você está insatisfeito para então renascer no nível de consciência que você deseja possuir e expressar. Você não pode servir a dois senhores ou a dois estados opostos de consciências ao mesmo tempo. Se você tirar a sua atenção de um estado e direcioná-la para outro, você morrerá para o estado do qual você se afastou, irá habitar e expressar aquele no qual você se uniu. O homem não percebe que ele poderia expressar o que ele deseja, através de uma lei tão simples, adquirindo a consciência do estado do seu desejo. A razão para esta falta de fé da parte do homem é explicada por ele enxergar o estado desejado através dos olhos das limitações de sua atual consciência. Portanto, ele naturalmente olha para a realização do seu desejo como algo impossível de realizar. Uma das primeiras coisas que o homem deve ter em mente é que é impossível burlar esta lei espiritual da consciência e que ele não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, ao se elevar para um novo estado, ele precisa abandonar todos os aspectos da sua atual consciência. Pois o estado desejado não precisa de complementos, ele já é completo por si mesmo. E cada novo nível de consciência é expresso automaticamente. Se elevar ao nível de um estado, significa se tornar este estado em expressão. Mas, para se elevar a um nível acima do estado do qual você está atualmente expressando, você deve descartar completamente a consciência com a qual você agora se identifica. Isso quer dizer que, até que sua atual consciência seja descartada, você não será capaz de se elevar a um outro nível. Não desanime. Se desapegar de sua identidade atual não é tão difícil quanto parece. Este não é um convite feito a um grupo seleto de pessoas. Isso é um chamado aberto a toda a humanidade. O corpo do qual você é convidado a ficar ausente é a sua atual concepção de si mesmo e todas as suas limitações. Enquanto o senhor ao qual você deve ficar presente é a sua consciência de ser. Para realizar esta façanha, aparentemente impossível, você deve tirar sua atenção de seu problema e concentrar-se em apenas ser. Você deve dizer silenciosamente, mas com sentimento, eu sou. Não condicione esta consciência ainda, mas continue a declarar calmamente, eu sou. Eu sou. Simplesmente sinta a essência que é você, sem face e sem forma, e continue a fazê-lo até você se sentir flutuando. Flutuar, no sentido psicológico, é abstrair-se totalmente dos sentidos físicos através da prática de relaxamento, voluntariamente, recusando-se a reagir às percepções sensoriais. Com isso, é possível desenvolver um estado de consciência de pura receptividade. Esta é uma tarefa surpreendente, fácil. Neste estado de total desprendimento, um pensamento definido, intencionalmente, pode ser sutilmente gravado em sua consciência não condicionada. Este estado de consciência é o estado necessário para se realizar uma verdadeira meditação. Esta experiência maravilhosa de elevar-se a este estado de projeção é o sinal de que você está ausente do corpo ou problema e agora está presente ao Senhor. Neste estado, você não fica consciente de ser nada além de eu sou. Você fica apenas consciente de ser e de existir. Quando esta expansão de consciência for alcançada nesta profunda forma de si mesmo, forme a sua nova concepção, declarando-se e sentindo-se ser aquilo que você, antes de entrar neste estado, desejava ser. Você perceberá que dentro desta forma profunda de si, todas as coisas parecem ser divinamente possíveis. Qualquer coisa que você sinceramente sentir ser neste estado de expressão, se tornará com o tempo a sua expressão natural. Abre aspas. E Deus disse que haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez-se, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo deste limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis 1, versículos 6 e 7. Sim, deixe que haja um firmamento ou concepção em meio a essa consciência expandida, reconhecendo e sentindo que eu sou aquilo que eu desejo ser. Em outras palavras, eu sou o que sou. Conforme você declarar e sentir ser aquilo que você deseja, você irá cristalizar esta luz em que você se encontra, na imagem e semelhança daquilo que você está consciente de ser. Agora que a lei do seu ser foi revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo. O homem já manteve por tempo demais a crença de que ele nasceu da tristeza e que deve lutar para ter a sua salvação com o suor do seu rosto. Deus é imparcial. Ele não faz distinção de pessoas. Enquanto o homem continuar a andar nesta crença de tristeza, porquanto ele vai andar em um mundo de dor e confusão, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. No livro de Números está registrado, abre aspas, Hoje é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes. O desemprego, a crise econômica, a competição do mercado, etc. São os gigantes que fazem você sentir-se como um gafanhoto indefeso. Mas, como nos foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e, por causa desta nossa própria concepção, éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só podemos ser para os outros aquilo que primeiro somos para nós mesmos. Portanto, à medida em que nos reavaliarmos e nos sentirmos ser como um gigante, um centro de poder, nós automaticamente mudaremos a nossa posição em relação a eles, reduzindo os monstros antigos ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Paulo disse deste princípio, Isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo. Loucura! E para os judeus, ou aqueles que buscam por provas e sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. Eu sou a luz do mundo.